Oi, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser resenha de uma base. Por quê? Porque, gente, já tem um tempo que essa base foi lançada. Porém, hoje eu gostaria de fazer a resenha dessa base. Eu tenho usado, eu tenho ela na versão anterior, né? E no vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha da base da Boca Rosa. Gente, essa base aqui, ela tá numa nova embalagem. Ela mudou alguma coisa, se tem alguma coisa diferente nessa base. Por quê, gente? As pessoas estavam reclamando muito da forma que a base... Tirava a base, né? Porque era uma forma diferente. E aí eles resolveram fazer outro tipo, né? De aplicador, né? Digamos assim, dessa base. E aí eu resolvi trazer ela pra vocês. Essa aqui eu achei muito fofa, né? E eles prometem, eles falam que é uma base mate, cobre tudo, tem longa duração e é resistente à água. E é isso que a gente vai ver se realmente é tudo isso que tá mostrando essa base. Ele, por sinal, vou começar um pouco falando sobre a embalagem da base. Que é essa embalagem aqui, ó. Ela vem 30ml de produto. Geralmente todos, a maioria das bases, né? No mercado tem esse padrão de 30ml. E aí eles falam aqui, ó. Como vocês podem ver. Que fala que é a mesma fórmula. Então é isso que a gente vai ver. Se realmente é a mesma fórmula. É, a caixinha, abrindo aqui a caixinha dessa base. É, tem umas boquinhas aqui, ó. Como é da Boca Rosa, eu achei que eles fizeram bem típico, né? Ela vem assim, ó. Ela vem assim nessa embalagem. Eu achei muito bonita. Tem a corzinha assim de um rosê. Que são os tons, né? De base. Não vou aplicar, gente, nenhum tipo de hidratação. Nem prime, nem hidratante. Porque eu não quero que interfira nessa base aqui. Pode ser que eu usando algum tipo de hidratante, prime, interferindo em alguma coisa. Mas eu não vou usar. A minha, essa aqui é na cor Francisca. Mas assim, depois que eu comprei, eu percebi que ficou muito clara pra mim. Então, vocês relevem se tiver parecendo um fantasma na minha cara. Mas é porque é assim mesmo, gente. Tem que fazer o quê, né? Eu achava que era o meu tom, porque no site parecia que era o meu tom, né? Mas, pessoalmente, eu vi que tava um tom bem mais claro que o meu tom de pele. Enfim, vamos lá, né? Vamos começar. Vou mostrando que ele é assim, ó. Eu mesmo prefiro bases assim, gente. Que tem esse tipo de aplicador aqui, ó. Eu acho que ajuda muito, né? A não desperdiçar produto. E aí, eu gosto bastante. Eu vou usar duas formas de aplicação nessa base. Vou usar a esponja desse lado. E desse outro lado, eu vou usar o pincel. Creio eu que não faça muita diferença. Mas, eu vou fazer, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, ela tem uma texturinha assim, ó. Uma textura bem líquida. Só que eles falam que cobre tudo. Ó, gente, é bem assim. Eles falam que cobre tudo. E tararão. É isso que nós vamos ver, né? Se realmente cobre ou... É propaganda enganosa, né? Vamos ver. Eu sei que a outra base que eu tinha, ela cobria tudo, sabe? Até a alma ela cobria. Gente, entendi. Enfim, né? Vamos lá. Vou aplicar aqui, ó. Vou começar dando batidinhas. E assim, é uma base muito fácil de trabalhar. Por quê? Porque ela espalha com facilidade. É aquela base que eles falam que é uma base mate. Sim, eles falam que é uma base mate. Porém, muito fácil de aplicar. Porque eu tenho uma base aqui que ela é mate. E, gente, eu não gosto da aplicação dela. Ó, gente, da primeira camada que eu tô passando, eu já senti que tá cobrindo tudo. Então, né? Eu achava que essa cor ia ficar clara. Gente, não tá tão clara assim, não. Gente, eu não sei se é impressão minha. Mas, ó, eu senti que ela secou bem rapidinho. E, ó, esse lado tá com a aplicação da base. E esse sem, ó. É, a princípio eu já achei que cobriu bem. Eu vou olhar depois se ela constrói camada, né? Sem abrir essa região. Porque, geralmente, as bases que eu costumo passar a segunda camada, geralmente elas abrem um pouquinho aqui, onde eu tenho as linhas mais fininhas. Mas, vamos ver se é isso mesmo. Eu já gostei dela porque eu já senti, ó, com a minha pele, ela tá bem, bem sequinha. Já já a gente vai fazer também o teste de transferência. Pra ver, gente, não ficou tão clara assim, não, ó. De acordo com a raizinha do meu cabelo, eu achei que ela ficou bem no tomzinho. Pronto. Agora vamos aplicar a base desse lado aqui com o pincel. Eu vou usar o pincel da Mari, ó. Esse pincel. Que ele já é pra isso mesmo, né? Aplicação de base. E aí, eu vou pegar um pouco dele também. Agora, dessa vez, gente, eu vou passar aqui, ó. E assim, eu sinto que ela rende bastante. Só coloquei, ó, um pouco. E eu sinto que ela já tá, sabe, rendendo. Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou aplicando com o pincel, eu vou dando batidinha. Gente, parece que esse lado aqui com o pincel... Parece que a base é mais clara, ó. Eu não sei se é por causa da iluminação desse lado. Mas parece que ficou mais clara desse lado aqui, ó. Não sei qual o segredo. Ó, gente, terminei aplicando. Ó, eu acho que cobriu bastante a manchinha que eu tenho aqui. O que vocês estão achando, ó? Cobriu bastante a manchinha que eu tenho. Ó, esse lado também, ó. Eu sinto que já secou, mas a gente vai confirmar se ela transfere ou não. Eu sempre costumo fazer com papel toalha, né? Um papelzinho pra ver se transfere ou não. Mas, gente, dessa vez eu vou fazer com o celular. E a gente vai ver se realmente transfere ou não essa base. O celular, ó, eu vou pegar esse celular aqui e a gente vai observar. Então, eu vou primeiro, eu vou pressionar esse lado aqui do meu rosto, que foi o primeiro, né, que eu passei esse lado. E aí eu vou pressionando aqui, ó. E a gente vai ver se realmente ela transfere muito ou não transfere nada, tá? Você pode fazer o teste com o papel mesmo. E, gente, ó. Tá vendo? Não transfere muita coisa. Eu acho que é bem pouco produto. Ó, agora eu vou pressionar desse lado. Gente, desse lado, ó, já. Coisou um pouco, sabe? Já transferiu um pouquinho, porque ele já tá um pouquinho mais úmido devido a ter passado agora. Mas, eu creio que esse lado aqui, ó, tá super sequinho, ó. Eu já posso pressionar. E aí tá sequinho, ó. Não saiu nada, absolutamente nada. Então, assim, a base, ela realmente é uma base mate. É uma cobertura muito boa. Eu senti que ela tem uma cobertura muito boa, ó. Eu amei, por sinal. A cor, eu achei que ficou bem semelhante ao meu. Aí, gente, o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar essa base e vou fazer o teste de água, né? Pra ver se realmente ela é resistente à água. É... Vou esborrevar um pouco aqui e a gente vai ver se a bicha é resistente. Então, aguarda aí que vocês vão ver uma chuva, né? Bastante água que eu vou tacar nesse rosto. Então, vamos lá, gente. Vamos... Vou pegar aqui. Eu já deixei um pouco de água aqui, ó, separado. Então, eu fiz diferente. Eu coloquei água aqui dentro dessa broma, né? Coloquei um pouquinho de água e agora eu vou esborrifar no meu rosto. E vamos ver se vai transferir, ó. Tá aquele água no meu rosto. E aí, a gente vai ver se realmente ela é resistente à água. Porque pelo que eu tô vendo aqui, eles falam que ela é resistente à água. Não fala que é a prova d'água. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não fala que é a prova d'água. Fala que é resistente à água. Então, vamos ver se é isso mesmo, né? É... Vou pegar aqui a minha toalhinha, gente, ó. Vou pegar a minha toalhinha. E aí, eu vou pressionar no meu rosto. E eu vou ver se transfere. Vamos lá, ó. Vamos ver se realmente ela é resistente à água. Ó, gente. Ó, gente. Eu acho que ela é resistente à água. Então, tá aprovadíssimo essa questão de resistência à água, ó. Na minha toalhinha, que é um paninho, né? Úmido. Não tem assim, sabe? Quase nada de base. E eu joguei água, bastante água. Ó. E não tem, gente. Então, eu acho que nesse quesito aqui, ela é resistente à água, sim. Então, gente. Como eu falei pra vocês, foi uma resenha bem básica, bem rapidinha. A gente observou aqui que ela cobre tudo, realmente. Longa duração. Eu não vou fazer esse teste com vocês. Mas... Eles falam aqui que ela é resistente à água. E foi isso que eu percebi. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha bem rapidinha. Se vocês quiserem mais resenha de alguns produtos, deixa aqui nos comentários. Que aí eu vou poder trazer pra vocês, tá? Curta muito esse vídeo e se inscreva nesse canal. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!